O novo Pernambuco avança com a confiança que a gente tem Nessa geração que se lança e arregaça as mangas pra gente ir além É a geração de Eduardo que fez nosso estado se levantar É de onde veio o Geraldo, mostrando o trabalho pro Recife brilhar Agora é Paulo, novos conquistas pra gente, perna-bupa andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante pra gente seguir adiante do jeito que sempre quis Agora é Paulo, novos conquistas pra gente, perna-bupa andando pra frente Pra gente ser mais feliz Agora é Paulo, é o novo governo vibrante pra gente seguir adiante do jeito que sempre quis Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40 e a frente popular Com outro a gente não se contenta, pra governador eu vou de Paulo 40 Pra frente é que a gente quer andar com Paulo 40, a vida vai melhorar Com outro a gente não se contenta, pra governador eu vou de Paulo 40 Na Mata, no Agresti, no Sertão, o novo Pernambuco avança com a força de uma nação Com Paulo o governador, nosso povo no coração No Sertão, na Mata e no Agresti, o novo Pernambuco avança, nossa confiança cresce É Paulo e no Agresti, o novo Pernambuco avança, nosso laço não desata Com Paulo o governador, o futuro não se atrasa É Paulo, é o povo, é a frente popular É Pernambuco pedindo para avançar É Paulo, é o povo, é a frente popular É Pernambuco pedindo para avançar É Paulo, é o povo, é a frente popular É Pernambuco pedindo para avançar É Paulo, é o povo, é a frente popular É Pernambuco pedindo para avançar É Paulo! Mar de bandeiras vermelhas, amarelas Amarelas, vermelhas Mar de alegria, Eduardo é o povo Que amanhece um novo dia Mar de bandeiras vermelhas, amarelas Amarelas, vermelhas Mar de alegria, pra tudo é o povo Que amanhece um novo dia É vermelho, é amarelo O Brasil inteiro ouve nosso grito É amarelo, é vermelho A gente vê no espelho Pernambuco mais bonito É vermelho, é amarelo O Brasil inteiro ouve nosso grito É amarelo, é vermelho A gente vê no espelho Pernambuco mais bonito Mar de bandeiras vermelhas, amarelas Amarelas, vermelhas Mar de alegria, Paulo é o povo Que amanhece um novo dia É vermelho, é amarelo O Brasil inteiro ouve nosso grito É amarelo, é vermelho A gente vê no espelho Pernambuco mais bonito É vermelho, é amarelo O Brasil inteiro ouve nosso grito É amarelo, é vermelho A gente vê no espelho Pernambuco mais bonito É vermelho, é amarelo O Brasil inteiro ouve nosso grito É amarelo, é vermelho A gente vê no espelho Pernambuco mais bonito Chegamos juntos aqui Foi nossa essa caminhada Por um novo Pernambuco Construímos essa estrada O povo soube escolher e escrever nova história Nossa gente é lutadora É dela a maior vitória Foi preparado o terreno e muito já se colheu Pernambuco viu o acerto do rumo que escolheu Agora vamos em frente Que o melhor ainda vem Vamos Pernambuco avança Atrás do brilho da esperança Dos sonhos que a gente tem O futuro que queremos Já está nas nossas mãos É um fruto do trabalho Que se faz com o coração Com Paulo nós somos fortes Firmes com a força e a paz É a dedicação que faz Que transforma e cria o novo Que respeita e ouve o povo Mostrado que é capaz Com o 40 somos fortes Firmes com a força e a paz É a dedicação que faz Que transforma e cria o novo Que respeita e ouve o povo E mostrado que é capaz E em frente a gente vai Cuidando do que está feito E garantindo o direito De querer e fazer mais Porque sabemos fazer E nossa terra merece Com nosso trabalho cresce E vive os sonhos reais Alô Pernambuco! Em 5 de outubro A juventude vai mostrar a sua força Vamos votar 40! Paulo, governador! O novo Pernambuco avança! Simbora tirar o pé do chão! Agitarei! Vai! 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 Quem está com Paulo dá um grito E levanta a mão É um homem competente É gente do povão O seu decreto aqui Pernambuco avança O Paulo eleito! Tô com Paulo Porque nele posso confiar O legado de Eduardo Vai continuar Vamos votar 40! Vamos Pernambuco! Uma vitória! Avança! O novo Pernambuco avança! Vamos votar! Fala 40! Pode confirmar! 40! Eu vou votar! E Pernambuco vai avançar O crescimento vai continuar Com Paulo 40! Quem está com Paulo dá um grito E levanta a mão É um homem competente É gente do povão O seu decreto aqui Pernambuco avança! Pernambuco avança! Com Paulo eleito! Tô com Paulo Porque nele posso confiar O legado de Eduardo Vai continuar Vamos votar 40! Simbala Pernambuco! Uma vitória! Avança! O novo Pernambuco avança! Vamos votar! Paulo é 40! Pode confirmar! 40! Eu vou votar! E Pernambuco vai avançar O crescimento vai continuar Avança! Novo Pernambuco avança! Vamos votar! Paulo é 40! Pode confirmar! 40! Eu vou votar! E Pernambuco vai avançar O crescimento vai continuar Sai do chão! Avança! Novo Pernambuco avança! Vamos votar! Paulo é 40! Pode confirmar! 40! Eu vou votar! E Pernambuco vai avançar O crescimento vai continuar O Paulo é 40! É isso aí, meu povo! Em 5 de outubro Governador é Paulo é 40! O novo Pernambuco avança! Paulo é 40! A pesquisa saiu, viu? Pro lado de vocês o melão enramou Porque Paulo tá na frente É 40! Ja era! Ja era! Ja era! Ja era! Pula, pula, pula Vira, vira, virou A pesquisa chegou E o melão enramou Pula, pula, pula Vira, vira, virou A pesquisa chegou E o melão enramou Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 vira É 40 pra ganhar Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 vira É 40 pra ganhar O voto é certo e o povo é consciente A pesquisa já virou É Paulo que tá na frente, eu voto certo, eu voto para ganhar Vote certo, vote justo, no 40 eu vou votar Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 é 40 pra ganhar Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 vira É 40 pra ganhar O voto é certo e o povo é consciente A pesquisa já virou, é Paulo que tá na frente Eu voto certo, eu voto para ganhar Vote certo, vote justo, no 40 eu vou votar Então pula, 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 pula pro lado de cá Então vira, 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 vira É 40 pra ganhar Salve, salve meu Pernambuco Dia 5 de outubro, eu voto 40 Eu voto em Paulo Câmara pra governador O legado de Eduardo tem que continuar Não que vamos E o 40 sobe, tá subindo, hein Vamos na vitória Paulo Câmara é governador Eu disse é Paulo Câmara e a galera vai votar É legado de Eduardo, então vamos continuar E eu vou junto com o 40, vou aqui e acolá É pedido de Eduardo, então vamos apoiar Eu vou te convidar para votar no Paulo Câmara 40 E o 40 sobe, 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 sobe E o outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe O outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe O outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe O outro lado desce E quando o 40 sobe O outro lado está descendo Vamos que vamos, Paulo Câmara, rumo à vitória Eu disse é Paulo Câmara e a galera vai votar É legado de Eduardo, então vamos continuar E eu vou junto com 40, vou aqui e acolá É pedido de Eduardo, então vamos apoiar Eu vou te convidar para votar no Paulo Câmara 40 E o 40 sobe, sobe, sobe E o outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe E o outro lado desce, desce, desce E o 40 sobe, sobe, sobe E o 40 sobe, sobe E o 40 sobe, sobe E o 40 sobe, sobe É 40, é Paulo Câmara Não vamos desistir do Brasil O legado de Eduardo tem que continuar Vamos à vitória, vamos que vamos É 40 O sonho de Eduardo continua com a gente Com Paulo governador e Marina presidente Dois caminhos que se encontram no coração Pra seguir no mesmo rumo e nos dar a direção O novo Pernambuco avança, o novo Brasil vem aí E por onde a gente anda Já pode sentir Essa força que nasce do povo e se apresenta É Paulo, é Marina, é o novo, é 40 Agora é o novo, nova representação Que fortalece o Estado e enriquece a nação Quem ganha o povo com esse Lailô É Marina presidente e Paulo governador Agora é Lailô, agora é Lailô, agora é Lailô É Marina presidente, é Paulo governador Agora é Fernando 400, é Fernando 400, é o nosso senador Agora é Lailô, agora é Lailô, agora é Lailô É Paulo governador É Marina presidente, é Paulo governador